Na igreja de Jesus Cristo, nós formamos um corpo, o corpo de Cristo. Somos de fato um corpo único e todos unidos a Jesus Cristo, ligados de uma maneira especial pela graça de pertencermos, nós todos cristãos, pertencermos a Jesus Cristo, cabeça deste corpo. É um chamado até um corpo místico de Cristo. Neste corpo místico, o que vale de fato é o sobrenatural, é a graça que nos une, é a seiva de vida eterna, que é Jesus Cristo mesmo, que perpassa em todos os membros deste corpo. O corpo está em nós, é a nossa vida. E por isso mesmo temos muito a pensar, muito a refletir e muito a concluir diante da graça que nós temos de formar o corpo de Cristo visível aqui na terra para aqueles que nos contemplarem, nos observarem e nos julgarem. E de fato, este corpo, feito de vários membros, é Jesus Cristo continuado, é a extensão mesma de Jesus Cristo, cabeça deste corpo. E por isso mesmo, a conclusão que nós devemos tirar, eu tiraria aqui neste breve tempo de reflexão, de meu pensamento, a primeira conclusão é a glória de pertencermos a este corpo de Cristo. De pertencermos, portanto, a Jesus Cristo. Nós somos dele, nós somos suas amostras, nós somos a sua apresentação, a sua extensão. Que glória para todos nós que somos cristãos, pertencermos a Jesus Cristo e sermos de fato o seu corpo visível aqui na terra. Corpo místico, corpo, eu diria misterioso, mas corpo exatamente formado pela graça da presença de Cristo no mundo através de nós. Em segundo lugar, outra conclusão é a nossa responsabilidade de mostrarmos no testemunho pessoal que a vida de Cristo está em nós. É um dom. A vida de Cristo é a sua graça. A vida de Cristo é a vida mesmo que ele levou nos seus pensamentos, na sua doutrina, em todos os seus ensinamentos, no seu modo de encarar o sofrimento, no seu modo de ver os destinos espirituais de salvação da sua morte por nós. E assim, vivermos em testemunho sincero, testemunho de vida de que somos o corpo de Cristo. Até, eu diria, o mundo, aqueles que não são, por exemplo, cristãos como nós, que não pertencem à verdadeira igreja de Jesus Cristo, estes não somente nos observam se somos qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer grupo que fala de Jesus Cristo, ou pelo nosso modo de proceder, desmentimos de certo modo e desedificamos aos outros, porque eles nos julgam, ou antes, julgam a igreja por nós. Se nós procedermos dando contra-testemunho da nossa vida cristã, eu diria, tem direito os outros de nos julgar, e nos julgam de verdade. A igreja é o que aparece nas nossas pessoas. Por isso, na igreja de Jesus Cristo, sendo um corpo só, o corpo místico de Cristo, guardemos como glória para nós, mas guardemos como responsabilidade do testemunho que nós devemos dar. Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto